J.J., vamos vestir roupa para chuva. J.J., não é isso que usamos quando chove. Escute, escute, é hora de escutar. Xim, 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 agora eu vou escutar. Que bom, escutar é bom pra você. Xim, 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 é bom pra mim. Veja, veja, ursinho quer escutar. Um, dois, três, agora é sua vez. Xim, 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 estou pronto pra escutar. Ah, que legal, não vou parar. Casaco, casaco, é hora de usar o casaco. Xim, 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 eu quero usar o casaco. Que bom, o casaco é bom pra você. Xim, 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 é bom pra mim. Veja, veja, o elefante quer o casaco. Um, dois, três, agora é sua vez. Xim, 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 então vou me vestir. Com o meu casaco eu posso sair. Chapéu, 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 é hora de usar o chapéu. Xim, 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 eu quero usar o chapéu. Que bom, o chapéu é bom pra você. Xim, 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 é bom pra mim. Veja, veja, o ratinho gosta dele. Um, dois, três, agora é sua vez. Xim, 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 agora eu vou usar. Com o meu chapéu vou passear. Galochas, galochas, é hora de usar galochas. Sim, xim, xim, eu quero usar galochas. Que bom, vai ser bom pra você. Sim, xim, xim, é bom pra mim. Veja, veja, o ursinho quer galochas. Um, dois, três, agora é sua vez. Sim, xim, xim, sim, galochas, vou usar. Pra andar sem me molhar. Epa! 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 Estou preso, estou preso, estou preso no bercinho Estou preso, estou preso, estou preso no bercinho Quero uma cama bem legal, igual as que os maiores têm Sem a grade é o principal, quero uma igual as que eles têm, as que eles têm Eu quero, eu quero uma cama divertida Eu quero, eu quero uma cama divertida Quero uma cama bem legal, igual as que os maiores têm Sem a grade é o principal, quero uma igual as que eles têm, as que eles têm Estou grande, estou grande, estou grande pro bercinho Estou grande, estou grande, estou grande pro bercinho Quero uma cama bem legal, igual as que os maiores têm Sem a grade é o principal, quero uma igual as que eles têm As que eles têm Verdade, verdade, é hora da nova cama Verdade, 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 é hora da nova cama Vamos comprar uma bem legal, igual as que os maiores têm Sem a grade é o principal, e bem legal Como eles têm, como eles têm Eu vou ganhar uma cama legal, igual as que os maiores têm Eu vou ganhar uma cama legal, igual as que os maiores têm Sem a grade é o principal, e bem legal Como eles têm, como eles têm Meu bebezinho adoeceu Está com febre, mamãe percebeu Durma meu bem e vai melhorar Estou aqui e vou te cuidar Estou aqui e vou te cuidar Boa! Meu bebezinho adoeceu Meu bebezinho adoeceu O nariz escorre, papai percebeu Durma meu bem e vai melhorar Estou aqui e vou te cuidar Meu bebezinho adoeceu Está com tosse, mamãe percebeu Durma, meu bem, e vai melhorar Estou aqui e vou te cuidar Meu bebezinho adoeceu Está resfriado, papai percebeu Durma, meu bem, e vai melhorar Estou aqui e vou te cuidar Vamos Dilubilu, Dilubilu vamos brincar Vamos Dilubilu, vamos cantar e dançar A mão direita pra baixo, agora um tchau pra cima De um lado pro outro é só balançar E aí já pode virar Vamos Dilubilu, Dilubilu vamos brincar Vamos Dilubilu, vamos cantar e dançar A mão esquerda pra cima, depois a ponta pra baixo De um lado pro outro é só balançar E aí já pode virar Vamos Dilubilu, Dilubilu vamos brincar Vamos Dilubilu, Dilubilu, vamos cantar e dançar Um pé direito na frente, um pé direito atrás De um lado pro outro é só balançar E aí já pode virar Vamos Dilubilu, Dilubilu, Dilubilu vamos brincar Vamos Dilubilu, vamos cantar e dançar O pé esquerdo na frente, um pé esquerdo atrás De um lado pro outro é só balançar E aí já pode virar Vamos Dilubilu, Dilubilu, Dilubilu vamos brincar Vamos Dilubilu, vamos cantar e dançar Agora um pulo pra frente, depois um pulo pra trás De um lado pro outro é só balançar E aí já pode virar Lá na estação de trem de manhãzinha A locomotiva está na frente do vagão Lá na estação de trem de manhãzinha A locomotiva está na frente do vagão Lá na estação de trem de manhãzinha O vagão do lanche é o melhor vagão Sempre em fileirado, seguido em uma linha Lá na estação de trem de manhãzinha Lá na estação de trem de manhãzinha Lá na estação de trem de manhãzinha Então o maquinista mexe na alavanca Chuc, chuc, piu e eles vão Então o maquinista mexe na alavanca Chuc, chuc, piu e eles vão Chuc, chuc, piu e eles vão Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Esconde, esconde dos tubarões Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vamos brincar Vamos fugir Vamos fugir Estão com fome Estão com fome Estão com fome Estão com fome Vão comer Acabou 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 Faça uma cara engraçada Faça uma cara engraçada Mexa os olhos, boca e o nariz Faça uma cara engraçada Faça uma cara feliz Abra um sorriso Uma cara feliz Uma cara feliz Uma cara feliz Faça uma cara engraçada Faça uma cara engraçada Mexa os olhos, boca e o nariz Faça uma cara engraçada Faça uma cara triste Faça um beicinho Uma cara triste Uma cara triste Uma cara triste Faça uma cara engraçada Faça uma cara engraçada Mexa os olhos, boca e o nariz Faça uma cara engraçada Faça uma cara brava Franzindo sua testa Uma cara brava, uma cara brava Uma cara brava, uma cara brava Faça uma cara engraçada Faça uma cara engraçada Mexa os olhos, boca e o nariz Faça uma cara engraçada Faça a cara de surpresa Com a boca aberta Cara de surpresa, cara de surpresa Cara de surpresa, cara de surpresa Faça uma cara engraçada Faça uma cara engraçada Mexa os olhos, boca e o nariz Faça uma cara engraçada Faça uma cara fofa A melhor que puder Uma cara fofa 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 Faça uma cara engraçada Faça uma cara engraçada Faça uma cara engraçada Mexa os olhos, boca e o nariz Faça uma cara engraçada Faça uma cara boba O mais alegre que puder Uma cara boba, uma cara boba Uma cara boba, uma cara boba Faça uma cara engraçada Faça uma cara engraçada Mexa os olhos, boca e o nariz Faça uma cara engraçada Fazendo arte com a ioiô O que vamos tirar da cartola? Fazendo arte com a ioiô Papel, glitter e cola Fazendo arte com a ioiô Metade no ar Fazendo arte com a ioiô Você não pode faltar Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Fazendo Arte com a ioiô Meu convidado de hoje É o meu irmãozinho, Jay Jay Oi! Vamos fazer aviõezinhos de papel Eba! Como começamos? Vamos ver o que eu tenho na minha caixa mágica de arte Tem! Aqui na minha caixa Eu tenho que pesquisar Aqui na minha caixa Tem novidade no ar Pra fazer um aviãozinho de papel Precisamos De uma folha de papel Giz de cera E mais nada! Estão prontos? Sim, eu tô pronto Vamos ver a ioiô Mostrar o que fazer Vocês fazem como eu faço Prontos? Um, dois, três Primeiro, pegue uma folha de papel Depois ache os lados menores Entendi Pegue um lado pequeno E junte com o outro E junte com o outro Com uma das mãos Segure a parte de cima E com a outra mão Faça a dobra Pro passo seguinte Vamos avançar Vocês fazem como eu faço Prontos? Um, dois, três Desdobre o papel E ache o lado maior Este aqui é o lado maior? Sim Pegue um canto E arraste até o meio Com uma das mãos Segure o canto do papel E com a outra mão Faça a dobra Agora pegue o outro canto E arraste até a dobra do meio Com uma das mãos Segure no canto E com a outra mão Faça a dobra Pro passo seguinte Vamos avançar Façam como a ioiô Prontos? Um, dois, três Olha como ficou parecido Com uma casa Ah, é mesmo? Agora dobre Bem ao meio E com as abas Para fora Apoie de um lado Veja Este é o ponto do meio Arraste para juntar Este ponto Com a dobra de baixo Assim Use uma das mãos Para segurar E com a outra mão Faça a dobra Seguimos em frente Contamos com vocês Façam como a ioiô Prontos? Um, dois, três Agora chegou a hora De virar a dobradura De papel E vamos fazer a mesma coisa Do outro lado Ache de novo O ponto do meio Este aqui Dobre para juntar Com a dobra de baixo Assim Use uma das mãos Para segurar no ponto E com a outra mão Faça a dobra Está quase pronto Agora vamos decorar Nossos aviãozinhos E colorir como quisermos Sim Seu aviãozinho está pronto Obrigada por estarem com a gente Nos vemos no próximo episódio De fazendo arte com a ioiô Tchau, tchau Fazendo arte com a ioiô Fazendo arte com a ioiô Cadê meu cachorrinho? Onde está meu amiguinho? Ele é divertido Que surpresa O que é isso? Toma! Hã? Não dá pra ir por cima Não dá pra ir pelo meio Não dá pra dar a volta Será que dá pra ir por baixo? Limpo, 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 limpo Hum! Cadê meu cachorrinho? Onde está meu amiguinho? Ele é divertido Que surpresa O que é isso? Presta surpresa! Não dá pra ir por cima Não dá pra ir pelo meio Não dá pra dar a volta Será que dá pra ir por baixo? Diversão 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 Cadê meu cachorrinho? Onde está meu amiguinho? Ele é divertido Que surpresa O que é isso? Não dá pra ir por cima Não dá pra ir pelo meio Não dá pra dar a volta Será que dá pra ir por baixo? Cadê meu cachorrinho? Onde está meu amiguinho? Ele é divertido Que surpresa, o que é isso? Vejam só no sofá! Muito divertido Com um rabo bem comprido Com orelhas grandes E um nariz de ao lado É o Bingo! Lampidas, 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 lampidas! Bem, Bingo! Eu tenho uma surpresa pra você! Vamos correr Por baixo do papai Desviar da lama Você vai ganhar uma Uma Hã? Festa surpresa Feliz aniversário Muitas felicidades Nosso cachorrinho Olhos, orelhas Cotovelos Pescoço Nariz Pés, joelhos Mãos, braços Pernas, dedos do pé Boca, cabeça, cabelo Dedo Boca, cabeça, cabelo Quadris Amo meu corpo Como ele é Minha cabeça Minha cabeça Eu gosto em mim Porque é bom ficar pensando Meus olhos gostam muito em mim Com eles estou sempre lendo Eu, eu, eu Os dedos dos pés Eu gosto em mim Eu gosto como ficam se mexendo Os meus cabelos gostam em mim Porque eles ficam balançando Eu, eu Os meus dedinhos eu gosto em mim Eu gosto como eles ficam estalando E os meus ombros eu gosto em mim E como eles ficam chacoalhando Eu, eu Os meus bracinhos eu gosto em mim Porque é bom ficar abraçando E os meus pés eu gosto em mim Porque com eles vou dançando Olhos, orelhas, cotovelos, pescoço, nariz Pés, joelhos, mãos, braços, pernas, dedos do pé Dedos, boca, cabeça, cabelo, quadris Amo meu corpo Como ele é Eu, eu Minhas orelhas gostam em mim Porque mil sons eu vou ouvindo Os meus quadris eu gosto em mim Porque é bom ficar agitando Eu, eu As minhas pernas gostam em mim Porque é legal ficar pulando E minhas mãos eu gosto em mim Então eu fico aplaudindo Eu, eu O meu nariz eu gosto em mim Pois os perfumes vou sentindo E minha boca eu gosto em mim Então eu fico assodeando Olhos, orelhas, cotovelos, pescoço, nariz Pés, joelhos, mãos, braços, pernas, dedos do pé Dedos, boca, cabeça, cabelo, quadris Armo meu corpo Como ele é Yey! São tantas formas no meu almoço São tantas formas e é tão gostoso Em formas o meu almoço vem Qual nome essa forma tem? Um quadrado? Um quadrado? Sim! Quadrados eu já sei Veja os quadrados que encontrei Em fatia de pão Cubinhos de velhão E também de abacaxi São tantas formas no meu almoço São tantas formas e é tão gostoso Em formas o seu almoço vem Qual nome essa forma tem? Qual nome essa forma tem? Um círculo? Sim! Círculos, círculos, círculos eu já sei Veja os círculos que encontrei Em fatia de pátia Em fatia de píclis e de peru De tomate e de quiri São tantas formas no meu almoço São tantas formas e é tão gostoso Em formas o seu almoço vem Qual nome essa forma tem? Minha favorita! Um triângulo! Sim! Triângulos, triângulos eu já sei Veja os triângulos que encontrei Fatia de pátia Fatia de queijo e de limão E de melancia também São tantas formas no meu almoço São tantas formas e é tão gostoso Em formas o seu almoço vem Qual nome essa forma tem? Dois triângulos formam um quadrado Sim! São tantas formas no meu almoço São tantas formas e é tão gostoso O que vai levar pro almoço, JJ? Formas! É! É! São tantas formas no meu almoço São tantas formas e é tão gostoso La, 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 la Lá, 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 gente, é hora de se deitar, pra dormir e descansar. Lá, 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 e se o sono não chegar, contar carneirinhos vai ajudar, lá, 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 Onde o seu presente está, não quer dormir antes de encontrar, lá, 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 se você se Se levantar O papai de volta vai te levar Lá, lá, lá Lá, 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 lá Os balões não devem ver Já é hora de adormecer Lá, lá, lá Lá, 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 lá Seu aniversário já vai chegar Mas agora tem que descansar Lá, lá, lá Lá, 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 lá Estar ansioso é natural Pra nós você é muito especial Você é muito especial Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá De canteiro, de obras Vamos brincar Temos tudo o que vamos precisar Pra empurrar, misturar Amassar, escavar E construir onde sonhar Pra compactar o grande compactador Só o lisinho é com esse trator O chão liso já vai ficar Pra obra não parar Pra misturar o concreto à betoneira Pra fazer o cimento da melhor maneira Gira, gira Gira, gira Vai misturar Pra obra não parar Pronto Pronto Pra carga e descarga O basculante No transporte O mais importante Cargar Temos que transportar Pra obra não parar Foi e tira Põe e tira O nosso guindaste Coisas pesadas Com sua haste Subir Descer Põe e tirar Pra obra não parar De canteiro, de obras, vamos brincar Temos tudo o que vamos precisar Pra empurrar, misturar, amassar, escavar E construir o que sonhar Pra escavar, a escavadeira Limpar detritos da melhor maneira Tudo limpo já vai ficar Pra obra não parar Pra empurrar, retroescavadeira Faz cavar, parecer brincadeira Cavar, cavar, algo empurrar Pra obra não parar De canteiro, de obras, vamos brincar Temos tudo o que vamos precisar Pra empurrar, misturar, amassar, escavar E construir o que sonhar Timo, Timo, vamos lá Timo, 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 Timo Timo, Timo, Timo Bebe tubarão Mamãe tubarão Babai tubarão Tubarão Fofó tubarão Tubarão Vamos brincar Estão com fome Estão com fome Estão com fome Estão com fome Vão comer Vão comer Acabou 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 Tchau, tchau. Sempre que eu estou aqui, eu vou te ajudar, é só pedir. Com certeza vou te ajudar, você tem com quem contar. Estava triste, você notou. Então veio e me ajudou, isso fez eu me alegrar. E eu também posso ajudar. Se lembre que eu estou aqui, eu vou te ajudar. É só pedir, com certeza vou te ajudar. Você tem com quem contar. Estava sozinha, você notou. Então veio e me ajudou. Isso fez eu me alegrar. E eu também posso ajudar. Se lembre que eu estou aqui, eu vou te ajudar. É só pedir, com certeza vou te ajudar. Você tem com quem contar. Estava agitada, você notou. Então veio e me ajudou. Isso fez eu me alegrar. Ei, Tchê, Tchê. Eu também posso ajudar. Se lembre que nós estamos aqui. E vamos te ajudar. É só pedir, com certeza vamos te ajudar. Você tem com quem contar. Adeus, até amanhã. Olá, turma. Digam oi para a mãe do Cody. Oi. Olá, crianças. Eu sou uma médica. E hoje eu vou mostrar como é fazer uma visita ao médico. Sempre é bom ir ao médico se você quer saber. Como vai a saúde e se está tudo bem. Vai ver o seu peso e a sua altura. Então fique rápido e atenção na postura. Sempre é bom ir ao médico se você quer saber. Como vai a saúde e se está tudo bem Pra ouvir os pulmões e o coração Pra você não ter preocupação Sempre é bom ir ao médico se você quer saber Como vai a saúde e se está tudo bem Vai checar seus olhos e ouvidos E saber se está vendo bem e ouvindo Sempre é bom ir ao médico se você quer saber Como vai a saúde e se está tudo bem Ver a boca e a garganta também Se está tudo certo, então nada tem Sempre é bom ir ao médico se você quer saber Como vai a saúde e se está tudo bem Vai ver seu reflexo e seus ossinhos Vai anotar tudo em um caderninho Sempre é bom ir ao médico se você quer saber Como vai a saúde e se está tudo bem E pode dizer que vai te vacinar Não vai doer e nem machucar Sempre é bom ir ao médico se você quer saber Como vai a saúde e se está tudo bem Já está chegando Ainda não Já está chegando Ainda não Já está chegando Ainda não Já está chegando Que tal brincar com esse lugar Vamos observar onde nós vamos passar Coisas para se olhar O que vocês veem? Uma águia O que vocês veem? Um cervo O que vocês veem? Um lago O que vocês veem? Um arco-íris É tão legal Poder passear E observar no lugar em que passar Coisas para se olhar Já está chegando Ainda não Já está chegando Ainda não Já está chegando Ainda não Já está chegando E tal brincar com esse lugar Vamos observar onde nós vamos passar Coisas para se olhar O que vocês veem? Um cactus O que vocês veem? Uma bola de feno O que vocês veem? Pedras O que vocês veem? Um trem É tão legal Poder passear E observar no lugar em que passar Coisas para se olhar Já está chegando Ainda não Já está chegando Ainda não Já está chegando Ainda não Ainda não Já está chegando Que tal brincar Com esse lugar Vamos observar Vamos observar Onde nós vamos passar Coisas para se olhar O que vocês veem? Um celeiro O que vocês veem? Um moinho O que vocês veem? Uma vaca O que vocês veem? Um trator É tão legal Poder passear E observar E observar No lugar em que passar Coisas para se olhar Agora É uma vaca Deixá Mãe Deixá A A A A Tchau, tchau. Um, dois, três, quatro, cinco Um bicho vivou e pescou Seis, sete, oito, nove, dez O rio dele então voltou Por que você soltou? Mordeu meu dedo e machucou Qual dedo ele mordeu? O meu dedinho e doeu Um, dois, três, quatro, cinco Um bicho vivou e pescou Seis, sete, oito, nove, dez Pro rio ele então voltou Por que você soltou? Mordeu meu dedo e machucou Qual dedo ele mordeu? O meu dedinho e doeu Um, dois, três, quatro, cinco Um beijo vivou e pescou Seis, sete, oito, nove, dez Pro rio ele então voltou Por que você soltou? Mordeu meu dedo e machucou Qual dedo ele mordeu? O meu dedinho e doeu Um, dois, três, quatro, cinco Um bicho vivou e pescou Seis, sete, oito, nove, dez Pro rio ele então voltou Por que você soltou? Mordeu meu dedo e machucou Qual dedo ele mordeu? O meu dedinho e doeu Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar 3, 2, 1 e vamos lá 3, 2, 1 e vamos lá 3, 2, 1 e vamos lá A corrida vai começar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Três, dois, um e vamos lá Vamos lá, vamos lá Três, dois, um e vamos lá A corrida vai começar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Três, dois, um e vamos lá Vamos lá, vamos lá Três, dois, um e vamos lá A corrida vai começar Encha o seu balão de ar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Três, dois, um e vamos lá Vamos lá, vamos lá Três, dois, um e vamos lá A corrida vai começar Encha o seu balão de ar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Encha o seu balão de ar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Três, dois, um e vamos lá Vamos lá, vamos lá Três, dois, um e vamos lá A corrida vai começar Onde estará o mascote da sala? Será que virá, virá pra brincar? Onde estará o mascote da sala? Então nós ficamos só esperando, esperando por... Jelly Bean! Agora chegou o nosso Jelly Bean Um hamster mirim e ele guincha assim O nosso mascote se chama Jelly Bean Nenhum outro é assim, ele é fofinho sim! Ele é nosso hamster Gosta de rodar, roda sem parar Ele gira e roda, roda e gira Roda até cansar Agora chegou o nosso Jelly Bean Um hamster mirim e ele guincha assim O nosso mascote se chama Jelly Bean Nenhum outro é assim, ele é fofinho sim! Ele é nosso hamster Gosta de rodar, roda sem parar Ele gira e roda, roda e gira Roda até cansar Gosta de rodar, roda e gira e roda Agora chegou o nosso Jelly Bean Um hamster mirim e ele guincha assim O nosso mascote se chama Jelly Bean Nenhum outro é assim, ele é fofinho sim! Tchau, 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 tchau